Pedal de embreagem duro. O servo de embreagem. Vou colocar aqui o servo de embreagem e colocar uma válvula. Essa daqui. Essa outra. E essa outra. As tradicionais. As tradicionais não quer dizer nada. Pode ser essas mais antigas. Pode ser a mais moderna de outros caminhões. Mas a distribuição vai ser a mesma. Ou seja, sobre o pedal de embreagem duro. Isso aqui. Servo de embreagem. Quando o pedal de embreagem estiver duro. Logo de início. O que você faz? Claro. Se o caminhão tiver servo de embreagem. Se tiver servo de embreagem e o pedal de embreagem estiver duro. É por causa de que? Primeiro. Se o pedal de embreagem. Só o pedal. Se o servo de embreagem estiver duro. O balão de ar está cheio. O pedal está duro. Então. Logo de início. Você vai no servo de embreagem. Isso aqui é um servo de embreagem mais tradicional. Mas não importa o caminhão. Todos os servos de embreagem. Aqueles que vão no Scania. Na frente da cabine. Aqueles dali. Constelete. Todos eles que vão na frente da cabine ali. Ou. Lá na caixa de marcha. O que acontece? Eles trabalham com uma mangueira de alimentação de ar contínuo. Vocês vão logo no servo de embreagem. Tire a mangueira de ar. Claro. Quando for folgar a conexão. Você escuta. Já escuta. Se tem ar no servo. Se tem ar no servo. Então não é o servo de embreagem. Ok? Não é. Porque tem ar nele. Quando o pedal de embreagem está duro. É por causa disso. Ou está faltando o ar no servo de embreagem. Ou. É o colar de embreagem. Pessoal. Está aqui. Essa caixa aqui. Pronto. Não importa. Não importa a caixa de marcha. Não importa. Tá bom? Assim. Claro. O que importa? Se tiver. Se for uma caixa de marcha. Que está. Deixa eu ver aqui. Essa daqui mesmo. É um conjunto. É puxando. Essas caixas de marcha. Vê só. Essas caixas de marcha. Que trabalha. Com conjunto. Puxando. Puxando. O conjunto de embreagem. O que acontece? Nunca pisou na embreagem. Ele não puxa o platô. Bom. Essas que puxa o platô. O que acontece? Muitas vezes. A anilha. Que pega no conjunto do platô. Que é essa daqui. Está vendo aqui? Qualquer caixa de marcha. Que trabalha com esse sistema daqui. Puxando. O garfo de embreagem entra aqui. Aí quando você pisa na embreagem. O garfo. Ele puxa. Esse conjunto aqui. Puxa. Aí puxa as membranas todinha. Para poder liberar o disco. Para poder. Você botar a marcha. Né? Então muitas vezes. Quando. O pedá de embreagem está duro. Ou não tem ar no cervo. Ou. Quando você pisou. A anilha. Que fica aqui. A anilha. Que fica prendendo. Esse enrolamento. Esse colar. Que fica aqui atrás da anilha. Porque para poder ter acesso a essa anilha. Para poder colocar de volta. Tem que tirar o conjunto. Desmontar. Aí você tem que colocar. Colocar a anilha por dentro. Só que eu já peguei essas bronquinhas já. De outros caminhões. E o que aconteceu? A anilha ela salta. Porque ela salta. Às vezes trabalha folgado isso aqui. Esse conjunto. Trabalha folgado. Balançando aqui. Por balançar aqui. Nesse platô. Acaba folgando. O alojamento da anilha. E depois a anilha. A anilha depois salta. Ou seja. Se você for. Pegar uma bronca dessa. E for realmente. O colar de embreagem. Tem que tirar o conjunto. Você vai olhar as membranas. Do platô. Para ver se realmente estão bons. Se ainda consegue rodar. Aí vocês vão ter que comprar um conjunto. Conjunto de anilhas. Ver se na casa de peça vem o conjunto de anilhas. Ou se vem do colar de embreagem. Completo com anilha. Claro. Você vai desmontar. Vai tirar o conjunto. Vai ver se o disco de embreagem está bom. Se estiver bom. Bota para rodar. É só trocar só a anilha. Só que funciona tranquilo. Normal. Tá bom? Então. Essas duas formas. Pedar de embreagem. Duro. É duro. Não é pesado. É duro. Se pisar ele está duro. Ou não tem ar no cerro de embreagem. Ou o colar de embreagem aqui. Soltou. Ok? Certo. Agora só que tem. Algumas válvulasinhas. Tem umas válvulasinhas aqui. Deixa eu organizar. Pronto. Aí você pisa a embreagem. O garfo. Ele puxa para trás. Ela se desmonta. Isso é para qualquer caixa de marcha que trabalha com esse conjunto puxando. A maioria dos caminhões. É as caixas de marcha mais pesadas. No caso. Caixa de marcha que tem transferência. No caso. Celetora. Ou redução. Essas caixas grandes. De oito ou dezesseis marchas. Sempre tem esse conjunto de puxar. Ovo, scan, veco. Muitos. Muitos e muitos. Ok? Então. Chegou no caminhão. Não. O pedal de embreagem está duro. Vai logo direto no cerro de embreagem. Ver se tem ar. Tem ar. Beleza. Então. Rapaz. A bronca aqui é dentro da caixa. Né? No pedal. No piso do pedal. É. Mesmo assim. O que você faz? Você examina. Tira o cerro de embreagem. No caso aqui. Dessa caixa que vem ter. Você tira o cerro de embreagem. Bota a mão por dentro. E vê. E tenta. Ver se consegue. Com a lanterna. Filmar. E ver se consegue ver alguma coisa dentro aqui da urna. Sem tirar a caixa. Para ter um exato momento. Um cem por cento. Beleza? Porque às vezes pode acontecer. Eu acho muito difícil. Mesmo assim se acontecer tem que tirar a caixa. Porque quando você tirar o cerro de embreagem. Digamos que o garfo quebrou. Mesmo assim tem que tirar a caixa. Para trocar o garfo. Né? Então examina essa questão aí. Tá bom? Sobre o pedal de embreagem. Duro. Agora. Digamos que o pedal de embreagem está duro. Você foi no cerro de embreagem e não tem ar. Se não tem ar. O problema. Pode ser. Na válvula 4 circuito. Ou 6 circuito. Né? Você vai aonde? Você vai. Logo direto no cerro de embreagem. Tem ar não. Você vai seguir a mangueira do cerro de embreagem. Para ver onde está indo. Porque às vezes pode estar furada. Atorada. E prensada. Machucada. Alguma coisa aconteceu com ela. Quem distribui. Não é 100% padrão. Né? Porque depende de tudo do caminhão. Do tamanho do caminhão. Da estalação das mangueiras. Né? A ligação tudo. Ou com o certo mesmo. Que dá muito mais trabalho. É você seguir a mangueira. Para ver para onde está indo. Por quê? A válvula 6 circuito. Que é essa. Né? A 6 circuito. O número 25. 25 não. 26. O número 26. Nessa válvula aqui. É que manda ar para o cerro de embreagem. Cerro de embreagem. E acessórios. Né? Para as válvulas da caixa de março. Essas coisas todas. Então. Você faz o quê? Se você quiser logo adiantar as coisas. Vai logo na 4 circuito. No canal. Na 6 circuito. Tira a mangueira do número 26. Vê se está saindo ar. Com o balão de ar. Cheio. Né? Cheio. Se estiver saindo ar. Fogou as conexões. Fogou a conexão. Pelo menos. Começou a escutar já as ruas. Que está saindo ar. Então não é ela. Já olha o número 25. Está saindo ar. Não é ela. Ok? Olha o 24. Está saindo ar. Não é ela. Então. Já sabe que a válvula A. O número 25, 26, 24. Olha esses três aí. Nessa válvula de 6 circuito. Já sabe que a válvula está boa. Então você vai seguir a mangueira. Porque pode estar machucada. E prensada em algum canto. Se for nessa válvula de 4 circuito. Sai daquele 4 circuito. Essas pequenas. E lembrando. Essa de 6 circuito. Não importa o modelo do caminhão. É só fazer esse procedimento. Segue a mangueira. Vê se está atorada. Ou alguma coisa aconteceu com ela. Ou. Nas conexões do número 25. Na válvula 6 circuito. Tem os números nela. Os números 26, 25, 24, 21, 22, 23. Nas grandes. Na de 6 circuito. Tem até. Tem do 21 até o 26. Aí você vai no número 26. 25 e 24. Em vez de estar saindo ar. Se tiver. Descarta a válvula 6 circuito. Já sabe que ela está boa. Então segue a mangueira. Está imprensada. Se for nessa válvula aqui. De 4 circuito. Você vai no número 23. Vê se tem ar. E no 24. Vê se tem ar. Ok? Tem que ter. 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 Tem que ter em todo canto. Tem que ter em todo canto aqui. Aí. Se tiver tudo perfeito de ar. Segue a mangueira. Que deve estar furado. Masucado em algum canto. Lembrando que não importa a válvula. Viu? Sempre vai analisando. Se for essa válvula pequena. Você pega uma válvula. 4 circuitos. Uma válvula global mesmo. Ou de outro modelo. Mais moderna. Só que tem 4 circuitos só. Ou seja. 4 saídas. Porque uma saída. Vou lá indicando aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Aqui é 4 saídas. Aqui. Aqui tem. Tem 21. É. 21. 22. Ou seja. Aqui tem. 4 saídas também. 4 saídas. Só que essa daqui é o número 1. Onde vem da válvula secadora. E pega nela. Ok? Todas as válvulas. 4 circuitos. Ou 6 circuitos. Ela tem o número 1. Esse número 1. Que é a entrada de ar. Vem da válvula reguladora de pressão. Ou da secadora. Entra nela. Alimenta ela. Ela vai distribuir ar. Para todo o sistema pneumático. Então. Olhou esse sistema aqui. Segue a mangueira. Para ver se é realmente. Um desses acontecimentos. Para ter o pedal de embreagem duro.